Música Entrevista com o zagueiro da equipe do Botafogo, Diego Guerra A primeira pergunta, Diego, no jogo contra o Vitória você foi líbero, zagueiro pela direita e até lateral E pela segunda vez na Série C o time saiu de campo sem levar gols Foi o jogo de redenção pra você que vinha sendo muito criticado? E como encarar agora o Manaus, que é o clube com o segundo melhor aproveitamento jogando fora de casa? É, foi um jogo bem atípico, né, que a gente já sabia que ia esperar uma pressão do Vitória Que tinha que vencer também como a gente tinha que vencer E o que foi mais importante é que a gente conversou durante a semana, a gente se fechou, trabalhou bastante Esqueceu um pouco lá das críticas que a gente recebeu durante o jogo anterior E focou só no jogo e conseguimos sair com um bom resultado A segunda pergunta, Diego Guerra Desde o Campeonato Paulista o Botafogo faz bons jogos como fez contra o Santos, Guarani, Ponte Preta, ABC, Botafogo da Paraíba e Vitória E jogos ruins como a Aparecidense e outros Por que isso ocorre? É, eu acho que o futebol tem sempre oscilações, né E acho que a nossa oscilação já foi Agora, como eu falei na pergunta anterior, conseguimos acertar a nossa casa E vamos contra o Manaus agora para o jogo de vida ou morte como foi contra o Vitória E dentro de casa a gente não pode mais perder ponto Como a gente já conversou que não pode mais perder e não vamos mais perder ponto dentro de casa A terceira pergunta, você foi expulso, cumpriu o automático e voltou no jogo seguinte Isso prova que o Paulo confia no seu futebol? Agora é o Manaus, o que esperar desse jogo? É, o Paulo não só confia em mim, como confia em todos que estão no grupo Não tem diferença entre um ou outro, ele cobra um jogador como cobra todos Então, ele me deu mais uma oportunidade, eu consegui me sair bem, graças a Deus No jogo contra o Vitória e conseguimos sair com a Vitória Diego, de muito ser criticado, parte dos torcedores afirmando em redes sociais Que o Diego Guerra não deveria mais jogar no Botafogo Vê esse jogo do Vitória e o Paulo Baier confiou em você e o escalou ao lado do Marcel Acabou que você fez uma bela partida e a defesa não tomou gols O companheiro de Zaga interfere no rendimento do parceiro? Até porque com você, Itaric e o Joaquim eram os pilares defensivos do Botafogo no Paulistão No comando do Zaga As críticas fazem parte do futebol, não tem como a gente esconder as críticas Às vezes, algumas críticas a gente para, analisa, vê se a gente está errando alguma coisa Para tentar corrigir E no meu caso, a da expulsão, como a gente já conversou outras vezes Foi meio que injusta, né? Mas tive que cumprir Felizmente o time perdeu nem de casa Voltei, o time ganhou Então eu acho que o Paulo, como falei O Paulo tem confiança de todos os jogadores E o Marcel que joga do meu lado Se for o Marcel, se for o Matheus Quem jogar do meu lado Ou se for o Matheus e o Marcel também Vai fazer uma grande partida Como fez agora no Vitória E o nosso time está começando a pegar o trabalho do Paulo E esse jogo do Vitória já foi um pilar do que o Paulo mostra na competição E vai mostrar mais ainda Guerra, você prefere jogar contra o Campinense na data certa programada? Ou acha melhor a mudança do jogo em Campina Grande para o início de agosto? É, eu fui pego de surpresa aqui agora Sobre essa data Para mim não vai interferir em nada se jogar semana que vem Jogar amanhã, jogar hoje Então de qualquer forma a gente vai ter que jogar Vai ser como eu falei na pergunta anterior Vai ser um mata-mata como foi agora contra o Vitória Agora contra o Manaus e contra o Campinense também Esses três jogos vão decidir a nossa vida na competição A última pergunta para você, Guerra Após a vitória contra o Vitória O técnico Paulo Baier afirmou que o Paulo Pelaipe Tinha trabalhado bem nos vestiários na semana passada O que o Pelaipe fez de novo E que tipo de mudança foi feita? O Pelaipe procura conversar sempre com a gente Dar uma orientação a outra também Ele trabalha no futebol há 20, 30, 40 anos Não sei E é muito experiente A gente procura sempre ouvir ele Ele foi no vestiário Trabalhou bastante com a gente A gente motivou bastante a gente Não teve nada de anormal E deu bastante liberdade para a gente jogar E como a gente foi bem contra o Vitória Isso aconteceu durante a semana A gente foi no vestiário